Oi gente, hoje eu acordei cedo para mostrar para vocês como é que faz estaquia da planta Bougainville, que é a que é conhecida como Primavera, tem lugar que é conhecido como Três Marias e outros nomes. Ela é essa planta aqui, olha, meio espinhenta, tem de muitas cores, tem branco, vermelho, pink, rosa, lilás, igual essa, amarelo, laranjado, tem ela de duas cores, tem de muitas jeitos. E ela é muito linda, aqui esse pezinho eu comprei ele já no viveiro, então eu plantei ele aqui, ele já está soltando folhinhas novas, está saindo muito bem, mas essa daqui, né, a cor lilás, eu tenho um outro, que eu encontrei galhos jogados no chão de uma, de uma, um jardim que o dono podou e jogou os galhos lá, já estava secando já, bem seco, mas eu recolhi, cortei uns pedaços, olha, assim ó, de mais ou menos uns 30 cm, tem esse daqui que ainda não brotou, mas o pedaço que eu, os dois pedaços que eu cortei, eu plantei aqui no vasinho e, olha aqui gente, cortei o pedaço, simplesmente quebrei mesmo com a mão sem tesoura e cheguei em casa, cortei com a tesoura de poda e coloquei aqui no jardim, dentro desse vasinho e rega todos os dias, eu regava de manhã e às vezes à noite também, sempre que eu podia, regava duas vezes por dia e aí, tá aqui, cheio de folhinha nova, esse daqui é na cor verde, pink, então ele é muito lindo, gente, e foi até razoavelmente fácil de pegar, claro que aqui é clima quente, eu não sei como é que é quando é em região de clima mais frio, mas aqui no clima quente foi somente quebrar ele e eu coloquei nessa terra de jardim misturado com esterco de curral e coloquei por cima um pouco de substrato e rega todos os dias, por um tempo eu achei que ele não ia soltar brotos, mas enfim, ele soltou, eu coloquei mais uns que também soltou brotos, olha, olha isso daqui, que coisa linda, olha, esse daqui meu filho andou arrancando umas folhinhas dele, olha, até seca aqui, meu bebezinho, mas ele brotou muito bem, demorou mais ou menos uns 20 dias pra brotar, demorou, demorou muito, eu achei até que ele não ia brotar mais, mas foi razoavelmente fácil, já que foi só, ó, que ainda tem esterco de curral, foi só preparar a terra com um pouco de esterco de curral e rega diária, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica.